A história de São Filipe e São Tiago, apóstolos de Cristo. Doze apóstolos foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus para serem seus discípulos mais próximos e testemunhas de seus ensinamentos. Entre esses apóstolos, destacamos aqui hoje São Filipe e São Tiago, cujas vidas foram marcadas pela devoção e pela coragem de difundir a fé cristã. Neste vídeo, vamos contar um pouco da história destes dois apóstolos, utilizando passagens bíblicas e relatos da tradição da igreja. A história de São Filipe começa com sua chamada por Jesus Cristo às margens do mar da Galiléia, de acordo com o Evangelho de João, em João 1, versículos de 43 a 51. Filipe foi convidado por Jesus a segui-lo e imediatamente tornou-se um de seus discípulos. Filipe era natural de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, e era conhecido por sua sinceridade e disposição para seguir o Mestre. Filipe desempenhou um papel crucial no ministério de Jesus, servindo como intermediário entre os gentios e o próprio Cristo. Ele foi responsável por trazer nativos da Grécia para encontrar Jesus, como vemos em João, capítulo 12, versículos de 20 a 22, mostrando sua abertura para aqueles que buscavam a verdade. Sua fé inabalável e seu desejo de compartilhar o Evangelho levaram muitos ao conhecimento das palavras de Jesus. Após a ressurreição de Jesus e a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes, São Filipe continuou a pregar o Evangelho com zelo e fervor. Ele viajou para regiões distantes, levando a mensagem de salvação a todos os que o ouviam. No entanto, sua dedicação à causa de Cristo lhe custou a vida. De acordo com registros da tradição cristã, São Filipe foi martirizado em Hierápolis, na Frígia, por volta do ano de 80 d.C. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, por sua recusa em renunciar à sua fé em Jesus Cristo. Apesar da perseguição e do sofrimento, São Filipe permaneceu fiel até o fim. Deixando um legado de coragem e devoção que inspiraria muitos cristãos até os dias de hoje. São Tiago, também conhecido como Tiago Menor, foi outro dos doze apóstolos escolhidos por Jesus. Embora pouco se saiba sobre a sua vida antes de seu chamado, São Tiago foi um seguidor fiel de Jesus durante seu ministério terreno. Ele é frequentemente mencionado nos Evangelhos como um dos discípulos de Jesus. Tiago desempenhou um papel ativo na igreja primitiva, especialmente em Jerusalém, onde presidiu a comunidade cristã. Logo no início da sua liderança, ele afirmou que os pagãos podiam ser acolhidos na igreja sem antes ter de se submeter à circuncisão, procurando abrir espaços para a graça da salvação para todos. Sua autoridade e influência eram tão significativas que ele é mencionado pelo apóstolo Paulo como uma das colunas da igreja e conta ainda que Jesus apareceu especificamente para ele, em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Sua liderança foi fundamental para a expansão do cristianismo no primeiro século. Assim como São Filipe, São Tiago Menor enfrentou a perseguição e o martírio por causa da sua fé. De acordo com fontes antigas, ele foi apedrejado até a morte em Jerusalém, no ano 62 d.C. Sua coragem e seu testemunho inflexível inspiraram muitos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. As sementes que São Tiago Menor plantou vivem até hoje na devoção dos fiéis e na veneração da igreja. Seu exemplo de fidelidade e devoção a Jesus continua a ser uma fonte de inspiração para todos os que buscam seguir os passos do Cristo e acompanhar suas palavras. O legado de São Filipe e São Tiago foi marcado pela coragem, fé inabalável e devoção a Jesus Cristo e servem de inspiração para os cristãos de todas as épocas. São Filipe e São Tiago foram exemplos de verdadeiros discípulos de Cristo, dedicados a propagar o Evangelho e a construir o reino de Deus na terra. Seus ensinamentos e testemunhos continuam a ressoar nos corações daqueles que buscam a verdade e a justiça. A devoção a São Filipe e São Tiago permanece viva na igreja, com fiéis do mundo inteiro recorrendo a eles em momentos de necessidade e devoção. Suas relíquias e locais de culto são visitados por peregrinos que buscam a intercessão e proteção desses santos poderosos. Nós cristãos nestes dias de hoje somos chamados a seguir seus exemplos de fé, coragem e dedicação a Jesus Cristo. Assim como eles, devemos estar dispostos a testemunhar nossa fé em todas as circunstâncias, mesmo diante da adversidade e da perseguição. Que a memória de São Filipe e São Tiago nos inspire a viver uma vida de santidade e serviço ao próximo, sempre confiantes na proteção e na graça de Deus. Que possamos seguir seus passos compartilhando o amor de Cristo com o mundo e buscando construir um reino de justiça e paz para todos. Que São Filipe e São Tiago intercedam por nós diante do trono de Deus, fortalecendo nossa fé e guiando-nos no caminho da santidade. Que possamos seguir seu exemplo, perseverando na fé até o fim de nossas vidas e recebendo a recompensa da vida eterna junto ao Senhor. Convido você a orar junto comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, por intercessão e méritos dos apóstolos Filipe e Tiago, eu vos peço a graça do desassombro do anúncio e testemunho do Santo Evangelho. Abençoai-me e concedei-me os dons que me são necessários, para que eu possa cumprir com minha missão evangelizadora na minha família, no trabalho e na sociedade. Amém. São Filipe e São Tiago, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto